A boa pequena! A boa é ele! O tá todo! Tá muito show! O tá todo não, pequena! Tá show pro todo ele! Sai daqui! Eu tô a gravar! O tá todo não! Um, dois, três, tá com o Pock! Como está com o Stoleta? Epa, tu resta! Ah, meu, resta! Tã! Ele é com o Pock do Stoleta! Como está pequena? Mergueza! Conheço! É mole, Kid! Deixa ele a palouro! Com menina com busca! Larga e confiaresma! Cabuja que encabeça! Paraíra, parouro! Com a menina te ganfrada! Tem um pouco das filhas que fica acima do Tareza! Deixa ele a palouro! Com menina com busca! Larga e confiaresma! Cabuja que encabeça! Paraíra, parouro! Com a menina te ganfrada! Tem um pouco das filhas que fica acima do Tareza! Mabutaresma! É que é na prova Tô nele a cadeira, ou não? Tá vã, 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 tá vã a boca é pistoleira Só a pista aposta Só o cabrã parosta Custolera Só o cabrã parosta Só o cabrã parosta Tem mais ciganhonhos que toma, né? Só o cabrã parosta É só uma lhe mancha Lerga o verbo da pinta, mano! Deixar ir a parouro Com a menina com pusta Lerga ele com viaresta Cabo já tem a cabeça Parar ir a parouro Com a menina antiga em praia Tem um pôr das filhas que sigam assim Má votares acerca cima, avutares 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 Pistolera carerona Tá baita na bola coxa Por que você saia com cota Paita na bola coxa A morta é pistoleira Tá baita, dona carreira Cunhata fiudeta Tá baita, dona carreira A dor o ganhão Só o cabrã parouro Lerga para riboda Ba baixo Mas só o cabrã parouro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cento e oito, nove Rodas que já passam, se não está na pastentura, abre, mentalize Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cento e oito, nove Rodas que já passam, se não está na pastentura, abre, mentalize Uma mutareza seca acima, mutareza Pristolera Paduro Gornal Tchau